Boa tarde a todos, meu nome é Rogério Pires, meu sócio é o Paulo Henrique Nacazoni. Nós estamos aqui para apresentar o projeto da nossa empresa Inovell, automação de sistemas com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para o resfriamento de equipamentos eletrônicos, visando o aumento do desempenho desses equipamentos combinado à eficiência energética dos mesmos. Bem, o problema de mercado que visa ser solucionado por meio dessa solução está bem ilustrado na frase do Paul Telin, CEO da Intel em 2006, que disse We want smaller devices, cooler devices, quieter devices. Bem, essa frase tem fundamento no atual cenário de evolução dos processadores nos PCs, que a cada dia se tornam mais poderosos, gerando com isso mais calor e, portanto, mais ruídos das atuais ventoinhas e tubos de calor presentes nos PCs. Acrescenta-se a isso a tendência de miniaturização dos computadores, em específicos de notebooks e computadores de alto desempenho. Dentro desse cenário, novas tecnologias têm sido desenvolvidas em todo o mundo e, neste momento, a Inovell propõe um sistema inovador de resfriamento para CPUs em notebooks e computadores de alto desempenho. Vamos falar um pouco do nosso produto. Basicamente, o produto é um sistema watercooler para notebooks, que tem sido pesquisado como uma alternativa ao uso de ventiladores e heatpipes nos PCs. Basicamente, é análogo a um radiador encontrado nos automóveis, um circuito fechado no qual nós passamos água fria, retiramos o calor da fonte quente e levamos para um outro componente longe da fonte quente, como característica flexível desse sistema. Bem, e o componente principal inovador desse sistema fechado consiste na bomba de fluxo-pieselétrica, basicamente um dispositivo de bombeamento de líquidos que utiliza na sua construção um material piezoelétrico. Basicamente, imaginem um peixe nadando no interior de um canal. Se nós segurarmos o peixe e ele continuasse movendo a sua cauda, nós vamos ter movimento de líquido nesse circuito fechado. É basicamente esse o sistema de funcionamento principal. As vantagens de utilizar esses materiais piezoelétricos nesse produto consistem no fato de ser uma tecnologia de baixo consumo de energia, uma técnica silenciosa, com um potencial de miniaturização e número reduzido de partes móveis. Ou seja, você não tem pinos juntas, parafusos, portanto, trata-se de um mecanismo flexível que vibra. Características essas que nos garantem uma alta confiabilidade no equipamento final, portanto, atestada a sua viabilidade para a utilização em watercoolers. Vamos falar um pouco de horizonte de aplicações para essa tecnologia, não só para notebooks, mas também para desktops e servidores, equipamentos médicos e também nos modernos sistemas de iluminação que vem agregando LEDs de potência nos últimos anos, como, por exemplo, no case que nós tivemos em parceria com uma empresa também incubada no Cietec, que desenvolveu um sistema iluminador. E nós, então, por meio do primeiro watercooler, e originando o primeiro pedido de patente internacional da Inovell, nós dissipamos o calor desses LEDs para longe da cabeça do médico. Imagine que se nós não tivéssemos um watercooler para dissipar esse calor dos LEDs, imagine um ventoinho, um ventilador na cabeça do médico, como seria a cena. Ou, então, aproveitando a convecção natural do ar condicionado, para se dissipar esse calor, seria necessário um outdoor aí na cabeça do médico, um espaço para marketing aí de 30 centímetros por 30 centímetros. E com o watercooler nós resolvemos esse problema. E não só na indústria eletrônica, mas também na engenharia biomédica, para bombeamento de anestesia, insulina e outros fluidos biológicos aí, hoje em dia, que oferecem problemas e que convidam o desenvolvimento de novas tecnologias. Bem, aqui as principais vantagens do nosso projeto consistem nos diferenciais tecnológicos garantidos por essa tecnologia, dentre elas, maior capacidade de espação térmica no mesmo espaço em comparação com as ventoinhas, potencial de miniaturização, modularização, que garante uma flexibilidade no projeto dos notebooks e PCs, e também é uma técnica silenciosa. Tudo isso nos faz concluir que a demanda pela substituição dos métodos tradicionais, ventoinhas e tubos de calor pela nova tecnologia, tende a aumentar nos próximos anos. Bem, passemos a análise do nosso empreendimento, que com base nessa tecnologia, a nossa definição do negócio consiste no desenvolvimento e comercialização das tecnologias inovadoras, com foco em bombeamento de líquidos de precisão, e foco inicial no resfriamento de equipamentos eletrônicos. Nossa missão é desenvolver essas soluções inovadoras para o resfriamento, oferecendo-as à sociedade e se ocupando com a criação de valor aos nossos sócios, satisfazendo os nossos clientes e desenvolvendo, obviamente, os nossos colaboradores. Nossa visão possui excelência nas técnicas de projeto de sensores atuadores, nos tornando uma referência internacional na área. Passamos à análise do mercado. Basicamente, os usuários finais dessa tecnologia são usuários e consumidores de notebooks. Para um modelo de negócio que a Inovell almeja no médio e longo prazo, baseado no recebimento de royalties devido ao licenciamento de patentes, os alvos são os fabricantes de peças, temos 37 empresas alvo mapeadas por uma pesquisa de mercado adquirida recentemente, fruto de um investimento conseguido de um anjo recentemente. E para um modelo de negócio intermediário no qual, para convencer o mercado dessa tecnologia, a Inovell tenha que vender sistemas watercooler avulsos, os alvos são os montadores de notebooks. Vocês veem que esses alvos mais asiáticos, grande China, Taiwan, Hong Kong, como competidores diretos às startups de tecnologia e laboratórios de multinacionais e competidores indiretos, os fabricantes das tecnologias tradicionais, que num cenário são competidores, mas no outro, mediante possibilidades de parceria, tornam-se potenciais parceiros da Inovell. Bem, a escalabilidade desse projeto é dita por si só, por ser atrelado ao mercado de notebooks, que apresenta para os próximos cinco anos taxas superiores a dois dígitos, onde em 2012 vai movimentar mais de 2,3 bilhões de dólares em todo o mundo. Bem, as tendências do mercado são bem alinhadas às características da tecnologia, a nossa estratégia de penetração consiste em, após nos próximos 60, 90 dias, cercarmos o nosso protótipo funcional das patentes internacionais, obter credibilidade técnica em programas de verificação, como por exemplo o Verified by Intel, que certifica fornecedores desse tipo de soluções. O foco vai ser nos segmentos de alta performance, para segmentos de jogos corporativos, e jogos de entretenimento, que nós estimamos em 25% das vendas fotais de notebooks, e a meta é alcançar até 5% desse mercado potencial até o ano de 2012. Aspectos de marketing, a nossa política de preços, nossa briga não vai ser por custos, sim por diferenciais tecnológicos, e já validado pelo custo dos principais materiais desse projeto, é possível, na larga escala, se fornecer sistemas watercooler para notebooks, no patamar superior da faixa já praticada pelos fabricantes das tecnologias tradicionais. Diferenciais já citados, a nossa estratégia de promoção dessa tecnologia consiste em networking com fabricantes, grandes marcas e fabricantes de chips, participação em eventos, nós já estamos inscritos na Computex Taipei 2009, maior feira da Ásia, para fornecedores dessa solução, e é onde a briga pela definição do padrão da tecnologia ser adotada nos futuros watercoolers vai ser definida. Nós estaremos lá. Metas do projeto, ou seja, como eu citei, protótipo, credibilidade técnica, e a busca, principalmente no segundo semestre, dos primeiros contratos comerciais, almejando nos anos seguintes o market share citado. Nós fizemos uma análise estratégica do projeto, onde nós verificamos no ambiente externo nossas oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, e baseado nela, nós fizemos simulações com as taxas de mercado esperadas e derrubando essas taxas pela metade. Em ambos os cenários, se considerando uma taxa de desconto de 30%, o valor presente líquido da Inovell varia entre 12 a 20 milhões de dólares no post-money valuation, supondo a necessidade de capital toda sanada, que consiste em 3,58 milhões de reais para esse primeiro round. Dividido nesses blocos, nós temos planilhas que contêm o detalhamento, e destacamos aqui as fontes atuais de recursos, quer dizer, a Inovell, ela não é só essa PowerPoint Company, mas ela já tem cinco anos de trajetória, 700 mil em fundo perdido de órgãos governamentais, um investimento anjo conseguido recentemente, uma carta de intenções de um fundo de seed capital motivado em ser investidor no segundo round da Inovell. Portanto, a motivação desse primeiro round de Anjo é justamente possibilitar o advento aí da nossa tecnologia, a evolução desse empreendimento para motivar o segundo round, já aí com carta de intenções. Esse é um sumário financeiro, com vendas atingindo aí 56 milhões, isso é só o que nós consideramos de curto prazo, a ponta do iceberg, o início de escalada desse empreendimento. E por fim, eu apresento aqui a nossa equipe, os sócios fundadores, três engenheiros formados em 2003 pela Escola Politécnica em Mecatrônica, dos quais dois já possuem mestrado nessa área, sendo aqui o Paulo responsável pelo desenvolvimento dos produtos, e eu aqui cuidando atualmente mais da área administrativa. Bom, por fim aqui eu acabo a minha apresentação, agradeço a atenção de todos, estou aberto a perguntas aí da plateia Casuájo. Obrigado. Obrigado.